E um acordo assinado hoje entre o Brasil e a FIFA quer garantir internet rápida e serviços de telefonia mais eficientes durante os Jogos de 2014. Após 18 meses de negociações, o Ministério das Comunicações e a Federação Internacional de Futebol FIFA assinaram documento para a implantação do sistema de telecomunicações durante a Copa do Mundo de 2014. A rede vai possibilitar a comunicação do público e dos profissionais que vão trabalhar no evento explotivo. As emissoras de televisão e rádio, por exemplo, vão usar o sistema de telecomunicações para fazer transmissões ao vivo dos Jogos via satélite para o resto do mundo, além de enviarem textos e imagens. Em tempo real, os jornalistas vão poder usar telefones, computadores e celulares para enviar informações para o resto do mundo. E os torcedores vão poder transmitir mensagens e fotos ou falar ao telefone sem problemas. Os estádios, quando são entregues, nós temos que ter a chave da sala, por exemplo, que é a central de comunicações. Então, agora que nós estamos entrando para fazer o trabalho, montar a central de telecomunicações do estádio. E a parte de telefonia, a Anatel e o Ministério já estão discutindo isso com as empresas que exploram o serviço, que tipo de estrutura será necessário para dar vazão para o serviço, para não haver congestionamento. O ministro esclareceu que a tecnologia 4G, quarta geração de tecnologia celular, já estará em operação a partir de abril deste ano, nas seis cidades onde estão previstos os Jogos da Copa das Confederações, que será disputada em junho de 2013. Brasília, Rio, Fortaleza, Recife, Salvador e Belo Horizonte. 4G vai usar antenas próprias, né? Então, para funcionar o serviço vai ter que ter novas antenas. Aliás, nós estamos fazendo também um esforço para aprovar a nova lei de antenas, que vai ajudar na instalação das torres e das antenas, especialmente nas grandes cidades.